Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu não sei vocês, mas eu venho comprando Bitcoin desde o verão, desde o inverno passado retrasado. E agora, enquanto o Bitcoin encosta nos 50 mil dólares, em torno de 250 mil reais, meu lucro já está acima de 100%. No Nubank, o valor que eu tinha comprado de 0,94 centavos, que eu tinha comprado 1 real, paguei as taxas, o valor já está em 122% de lucro. Estou com 2 reais e 9 centavos, 1 real e 15 de lucro. Na minha carteira pessoal, o lucro também está acima de 100%. Outro dia, um seguidor do canal me perguntou, qual a taxa que o Nubank está cobrando? Acima de 20 reais, a taxa é de 0,9%. Abaixo de 20 reais, pode chegar até 20%. 1 real está em torno de 6%. Lembrando que no Nubank, você pode começar a investir em Bitcoin e em criptomoedas a partir de 1 real. No Nubank, você só pode comprar e vender, não pode retirar suas criptomas para uma carteira. O ideal, se você gosta de investir em Bitcoin, é procurar uma corretora confiável. Retirar suas criptos para uma carteira, seja uma hard wallet ou uma carteira de software, e guardar com segurança. Nubank é para quem está iniciando e quer aprender. E você, está feliz da vida com essa alta do Bitcoin chegando a 50 mil dólares? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um tapa no like e se inscreve no canal. Um abraço!